A guerreira segue em frente. A senadora Vilma recebeu o apoio do povo de Riacho de Santana, no oeste do estado. Em praça pública, a população disse sim à candidata de Lula. Vilma, primeiro, porque também sou PSB, questão partidária, e também porque trouxe uma das maiores obras, era a obra que eu mais desejava em Riacho de Santana, que é a ampliação e reforma do hospital Alexandrina Cagé. Em Major Salles, o povo parou para ouvir a mulher que trabalha e está ao lado do Rio Grande do Norte. Vilma, essa mulher guerreira, essa pessoa que a gente admira, e fez muito por Major Salles. A noite de quinta-feira, 26 de agosto, terminou com uma das maiores festas desta campanha. Em Luiz Gomes, uma multidão disse que a vitória é do povo, é de Lula, é de Vilma e Hugo no Senado, e Iberê governador do estado. Vilma é uma governadora que fez um grande governo, essa grande prefeita de Natal, essa mulher que tem o nome de guerreira, deputada federal, que fez muito pelo Brasil, pelo Rio Grande do Norte. Então ela está preparada também para ser senadora. Voto Vilma consciente, porque sei que é melhor para o estado do Rio Grande do Norte.